Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago o vídeo de recebido do mês, que na verdade, gente, eu nem tô fazendo por mês. É quando eu junto uma certa quantidade de caixas, aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas acho que dá mais ou menos um vídeo por mês. Tem bastante coisa legal esse mês, umas marcas novas entram em contato comigo, eu tô muito feliz. Então vou começar, gente. Tem uma pilha aqui de coisa, então eu vou de caixa por caixa, tá? Não tem uma ordem muito certa. A Hitz entrou em contato comigo, adoro esmaltes, sabe? Então eles entraram em contato comigo pra me mandar novidades. E a primeira novidade que eles mandaram pra mim foram três coisinhas, eu vou ler aqui. Aqui é um release, eu vou ler. Eles mandaram um ultra secante, que... Ah, esqueci de usar ele hoje, fiz a unha hoje pra ter usado, esqueci. É pra você usar na sequência do esmalte, passa ele, que ele ativa a secagem, tô lendo aqui, e faz com que você não precise esperar tanto tempo pra secar suas unhas, tá? Que é um líquido... Gente, isso é muito legal. Quando você faz, principalmente quando você faz a unha sozinha em casa, normalmente a gente tem muita coisa pra fazer, né? Então faz a unha, já quer terminar de fazer a unha, fazer alguma outra coisa e tem que esperar secar, é um saco. Então é bem legal esse tipo de produto, eu vou testar e conto pra vocês uma resenha lá no blog, então, tá? E pode ser que apareça também em favorito. E aí eles aproveitaram e mandaram também o esmalte, o Ansiedade Cremoso Vermelho Vibrante, que eu amo, amo esmalte vermelho. E mandaram também o borradinho, gente, aquela fita líquida, sabe? Que você passa em volta assim, antes de esmaltar, depois você só arranca. Parece uma cola tenaz, protege a cutícula do esmalte. Então, muito obrigada, pessoal, da Hits Especialitar. Vou testar, vou contar no blog pra vocês em breve, quando eu fizer a unha de novo. Aí eu testo já o borradinho e o secante pra contar pra vocês, tá, gente? Muito obrigada! Recebi uma caixinha da Vult, gente, mas foi de carnaval. Mas como eu não fiz nenhuma maquiagem de carnaval, não usei esses produtos em vídeo. Bom, eles mandaram produtos pra, basicamente, eu usar no carnaval, mas como eu não pulo carnaval e nem fiz tutorial, eu não usei aqui mostrando. Mas eles mandaram dois glitters. Um é o glitter cor 1, que é o prata, que é mais grossinho. Ele fica parecendo um... é... é pedacinho mesmo, bolinha. E o outro é a cor número 5, que é o verde. E três cores de batom stick mate, que eu também adoro. Mandaram a cor número 8, que é o vermelho. 7, que é o pink. 12, que é o roxo. Eu já tenho e amo esses batons. Então, mandaram serpentina também. Muito obrigada, pessoal da Vult. Eles mandam sempre press kits tão legais, tão lindos, assim, tão bem bolados. Ainda da Vult, tinha esquecido que tinha outra caixinha. Eles mandaram uma necessaire forrada de base e de corretivo, todas as cores. É a base... nem falei qual que é a base, né? É a base líquida HD de alta cobertura. Já tenho resenha dessa base aqui no canal, porque eu recebi uma base dessa lá na Beauty Fair. Antes de lançar, eu já tinha ela e eu já fiz a resenha aqui no canal. Só que, eu não sei, deve ter dado um surto em mim, eu não fiz a resenha no blog. Mas, por um lado, foi bom. Parece que as coisas tinham que se encaixar, né? Eu vou fazer pra vocês no blog, então, juntando com a resenha que já tem aqui no canal, os swatches das cores, pra vocês verem cor lado a lado, a diferença, tá? De tons. Então, eu vou fazer pra vocês post no blog dos swatches e já encaixo a resenha em vídeo, pra quem quiser ver que ainda não viu. Eu vou deixar linkado aqui no card, se você não viu ainda, tá? O corretivo também vou fazer resenha pra vocês no blog. Eu tenho aqui todas as cores, então, na resenha que eu fizer da minha cor, eu já coloco também os swatches de todas as cores, tá? É a melhor base, gente. Essa base é maravilhosa. Maravilhosa, sério. E eles mandaram também 5 cores das 12 cores da coleção Aperto Play. Então, são cores lindas. Uma delas, inclusive, eu já usei e tem foto no meu Instagram. Se você não me segue nas redes sociais ainda, vai me seguir, minha filha, porque eu posto coisa que é só lá. Não é no blog, não é aqui no YouTube. Então, cada um tem cada um, né? Ó, eles mandaram 5 cores. Então, tem a Guitar, que é um vinho bem fechado. Todas são ou peroladas ou metálicas, tá? O Turn On, que foi a cor que eu usei, tá? No meu Instagram. Ele é um roxinho meio rosado, também perolado. Soundtrack. É tudo um nome difícil de falar. Também perolado, ele é mais roxo. Tem um cinza lindo, que é o Folk. Lindo, lindo, lindo. E tem o Sound, que é um esverdeado meio dourado. Ele é meio furta-cor. Lindo, lindo, lindo também. Todas as cores são lindas. Então, a cor da Turn On, eu já usei. Tem lá no meu Instagram, tá? Muito obrigada, pessoal da Vult. Você está me mandando coisas lindas. As novidades estão incríveis. Eu já tinha visto esses esmaltes que eu tenho lançados. Eu tinha visto na Beauty Fair. Tinha ficado assim, apaixonada. Eu já vi as outras cores na perfumaria, tudo. E são, gente, lindas, lindas, lindas. Vale a pena. Se você gosta de esmalte perolado, cintilante meio metálico, você vai amar essa coleção. Porque os esmaltes da Vult, gente, desculpa, mas não tem pra ninguém. São maravilhosos. Então, muito obrigada. Falando em esmalte, gente, vamos aqui falar, então, de uma marca que me notou. Gente, esse ano é o ano, hein? Várias marcas me notando. Estou muito feliz. Quem me notou dessa vez foi a Risqué, gente. Eu sempre compro esmaltes da Risqué. Eu tenho um monte. Uso no salão. Enfim, amo Risqué. Amo. Risqué. Muito obrigada por vocês terem me notado. E eles me mandaram, como vocês viram aqui, a nova coleção da Mulher Maravilha. Gente, eu estava louca nessa coleção. Já tinha procurado na perfumaria, que eu sempre vou aqui em São André. Não tinha ainda. Aí, eles me mandaram. Eu estou tão feliz. Inclusive, esse esmalte que eu estou usando aqui é um deles. Eu vou mostrar pra vocês. Veio uma necessaire linda da Wonder Woman. Que eu estou louca já pra ver o filme quando eu lançar. Você acha que é a primeira da fila. E aí, eu vou começar, então, mostrando o esmalte que eu estou usando, que é o Amazona Poderosa, que ele é um terracota, gente. Eu amo esmalte terracota. Que, inclusive, o meu esmalte favorito, ele é terracota. Então, eu já penso que eu já não vou usar o vidro inteiro. Amei. Aí, nós temos também o Dourado de Verdade, que ele é realmente um Dourado de Verdade. Mas ele tem o fundo meio esverdeado, meio oliva. Tem o Bracelete Indestrutível, que aqui na descrição fala que é preto chumbo metalizado. Pra mim, ele é meio arrocheado, viu, gente? Mas ele é chumbo, sim. O Vermelho Maravilha, que é um vermelho clássico da cor da Aracessar. Lindo, lindo, lindo. Pra quem gosta de vermelho, tem que ter esse. Azul estrelado, que é um azul... Deixa eu ler aqui. Fala que é um azul que remete ao mistério de uma noite estrelada. Pra mim, ele é um azul royal, meio arrocheado também. E esse nude cor de munha de pessoa morta, que eu amo. É o nude imortal. Totalmente o contrário do que eu falei. É o nude amarronzado cremoso. Ele tem até um pouco de oliva. Ele é meio doce de leite, assim. Gente, todas as cores são lindas. Lindas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, amei. Muito obrigada, pessoal, da Risqué. Já estou usando uma das cores e já quero usar todas. Fiquei apaixonada. Muito obrigada. Recebi hoje, acabei de pegar na portaria, essa caixinha aqui. É da farmácia Bio Vita, que ajuda o blog Juro Valendo. Que eu sempre falo dela aqui pra vocês, gente. Eu adoro a Ju. Ela é minha inspiração de vida como blogueira. Ela é incrível. Ela criou uma fórmula maravilhosa com uma farmácia de manipulação aqui de São Paulo. É um líquido milagroso para os cabelos. Basicamente, ele é isso. Ele se chama Dexapantenol Turbinado. Ou como a Ju fala, Salva Fios. Salva Fios é o nome que ela deu. Gente, basicamente... Sabe o Bepantol? Que a gente tanto ama, que a gente tanto idolatra, que todas as blogueiras usam? Ele é como se fosse um Bepantol nível hard. Ele tem o Dexapantenol, mas ele tem muito mais do que isso. Gente, ele é uma lista de produtos, de ingredientes que vocês não têm noção. É enorme. A Ju que criou junto com as farmacêuticas dessa farmácia. E isso aqui para usar pós, para salvar o fio, realmente é incrível. Então, eu vou fazer uma resenha completa para vocês aqui no canal de como usar. E também no blog de como usar. E vou mostrando aqui várias formas de usar esse produto. Eu recebi ele hoje, mas eu sei que dá para usar de diversas formas. Ele realmente salva os fios. Eu vou deixar para vocês o contato da farmácia, o site, lá no blog, no post desse vídeo, se você já quiser comprar. E aí, gente... Eu já sabia que ela ia me enviar isso daqui. Veio também cápsulas da beleza turbinado. Eu estou, assim, tipo, chocada. Porque veio um monte de cápsula da beleza para mim também, gente. Estou me achando. Então, eu vou tomar. É para tomar uma cápsula duas vezes ao dia. Isso aqui é um mix de vitaminas para cabelo, para unha, para pele. E eu estou precisando mesmo, porque eu quero que o meu cabelo cresça. Meu irmão casa esse ano. Eu preciso que o meu cabelo cresça um pouco para eu fazer penteado. Então, isso aqui vai me ajudar. Então, muito obrigada, meninas da Bio Vita. Muito obrigada. Ju, você é, ó, maravilhosa. Você mora no meu coração. E eu estou, assim, fascinada com o seu produtinho. Muito obrigada, viu? O pessoal da Nutrimatics me enviou, faz um tempinho já, mas eu estava esperando juntar com mais produtos para mostrar, quatro novas cores de batons da linha Hydra Brilliance. Gente, uma cor mais linda que a outra. Eles mandaram nessa caixinha aqui, ó, super fofa, com os batonzinhos... Tudo bom? Com os batonzinhos aqui dentro, super fofinhos. Vou mostrar as cores para vocês, ó. O primeiro é o Crimson, que ele é um vermelho meio goiaba. Eu vejo uma cor meio goiaba nele, bem bonito. Temos também o Champagne, que ele é um marrom meio caramelo, doce de leite bourbon, que é um bem fechado. É um vermelho vampiro, digo assim. É um vermelho meio amarronzado, cor de sangue pisado. E o Dusky, que é uma das minhas cores favoritas, que é uma cor meio de malva, um pouco areia, um pouco acinzentado, um pouco rosado. Tem várias cores aqui. Eu amei essa cor. E eu amo esses batons, gente. Eles são super cremosos. Então, para o lábio que é ressecado, assim como o meu, que às vezes não está muito legal para usar batom mate, esses batons são bem legais, porque eles são super pigmentados. E tem uma cremosidade bem gostosa, assim, de se usar, sabe? Então, muito obrigada, pessoal da Nutrimedics. As cores são lindas. Muito obrigada. Eu recebi uma caixinha, gente, bem legal, dessa marca aqui, ó. Cosmoboteno. É uma marca da Coreia do Sul. E eles fazem serums... Acho que é assim que fala. Todos os tipos de pele. Então, eles me perguntaram qual minha pele. E a minha pele é mista, oleosa. Então, eles me mandaram um serum para pele oleosa, com vitamina B6. É um serum para usar à noite. Tem vitamina B, controla a secreção de sebo e restabelece o equilíbrio hidrolipídico da pele. Além disso, reduz imperfeições da pele, dando aspecto natural. Então, gente, estou usando. Esse aqui se chama Power 10 Fórmula VB Effector Serum Vitamina B. Estou usando, gente. Aí na caixinha também veio um extra-belho perfumado da Big Universo, um esmalte rosa, que é o VL5 também da Big, e amostras dos outros tipos de serum que eles têm. Então, achei bem legal. Vou usar. Quero agradecer ao pessoal da Cosmo Botê. Muito obrigada por ter me enviado. Achei bem diferente. Estou adorando a proposta. Estou usando. Muito obrigada. A Contengrama me mandou uma máscara de cílios, que se chama Celebrity Lashes. Promete cílios de efeito boneca, gente. Ele fala que dá definição aos cílios, criando um efeito de cílios de boneca. E tem a fórmula enriquecida com Depantenol, que a gente gosta também. Depantenol, gente, é basicamente o Bepantol, tá? Então é uma embalagem assim, ó, arredondadinha. E o aplicador, ele é meio espaçado, assim. Muito obrigada, pessoal da Contengrama. Eu quero mostrar pra vocês, gente, esse press kit que eu fiquei assim, ó, de queixo caído. Sério. Na verdade, é uma parceria da Nugget com a Jorge Alex. Jorge Alex é uma marca de sapatos, e acho que bolsas também, se eu não me engano. Então eles mandaram pra mim esse Nugget em color, gente. Bem legal. Nugget, gente, aquilo que a gente passa em sapatos, sabe? Pra proteger, pra dar um brilho extra, pra pulir, enfim. Eles mandaram esse em color, dá pra usar em qualquer cor de sapato. E aí, gente, não mandaram só o Nugget pra eu usar, pra eu conhecer e tudo mais. Não, eles me mandaram também uma caixa com sapato. Este sapato, gente. Olha que coisa mais linda. Todo dourado, não é glitter, gente. É um tecido maravilhoso, eu não sei nem explicar. Ele é um pouquinho, assim, plataforma, mas bem pouquinho. E eu tô apaixonada. Eu não usei ainda porque eu tô sem coragem. Eu não quero sujar. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar Nugget nele todinho, porque aí não vai estragar, né? Acho que esse é o intuito, né, gente? Então eu quero agradecer o pessoal da Jorge Alex, da Nugget. Eu tô, assim, ó, muito feliz com esse presente, com esse press kit, porque realmente sapato é uma coisa que toda mulher ama e eu não sou diferente, né, gente? Eu amo. Muito obrigada. E a última caixa é da Clayrol. É uma caixa bem pequenininha, dá pra ver, né? Bom, gente, dentro dessa caixa veio a linha Color Radiance da Clayrol. Eu já usei uma linha deles e tem até resenha no blog. É uma linha mais reconstrutora, digamos assim. Eu amei, gente. Amei demais. Eu tenho até alguns produtos ainda que eu uso de vez em quando, porque é uma linha bem potente, não dá pra usar sempre. Mas é muito, muito, muito boa. Então, eles mandaram o shampoo, que tem extrato de maracujá e lipídios da casca da laranja. É pra cabelos coloridos. Essa linha promete proteção e promete deixar o cabelo colorido por mais tempo, sem desbotar. Então, como eu falei, shampoo, a máscara intensiva. E esse aqui que eu achei muito legal com condicionador spray, gente. Deixa eu ver se é água. É um creminho, adoro. O cheiro é muito bom. O cheiro é de coisa profissional mesmo, sabe? Ah, é sem enxágue, como se fosse um leave-in. Mandaram também junto um Amazon Jar. E como ela foi perto do carnaval que eu recebi, eles mandaram uma tiara cheia de frutinha. E eu amei. Então, eu quero agradecer o pessoal da Clayrol. Muito obrigada. Eu vou finalizar o vídeo com esta tiarinha fofa. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Dá o seu joinha se você gostou do vídeo. E aguardem que logo mais temos resenha dessas coisas todas pra vocês. E também fotos no Instagram, tá? Um beijo com a minha tiarinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!